Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 59 minutos e o boletim em tempo desta quarta-feira está começando. Os ambulantes estão em todas as esquinas das avenidas mais movimentadas da capital, mas empresários da zona centro-sul reclamam que estão prejudicados com a concorrência do comércio informal. Eles estão espalhados pelos semáforos. Sem emprego é daqui que tiram o pão de cada dia. Falta de emprego, oportunidade, que é essa crise que está afetando a todos nós, às vezes é falta de estudo. Aí leva a gente a vir aqui, mas é aquela coisa, é um emprego digno, de forma justa. Os ambulantes vendem frutas como banana, além de carregadores de celular, água e a tradicional bananinha. A confiança em alguns fregueses é tanta que tem até venda fiada. Geralmente ela passa todo dia aqui, uma pessoa confiável, todo dia está por aqui. A gente geralmente deixa uma banana, duas, aí paga no outro dia, muitas vezes até mais. Esta não é uma realidade só deste cruzamento da Avenida Constantino Nery. No Vieira Alves é a mesma coisa. Mas por aqui, a diferença é que muitos empresários estão incomodados com os ambulantes. Esta venda de porta em porta dos ambulantes nos semáforos e cruzamentos aqui do Vieira Alves, que tem incomodado a associação de empresários daqui, é que eles dizem que a presença dos ambulantes aqui atrapalha a venda nos comércios. A associação até denunciou a situação para a Secretaria de Feiras e Mercados, SEMPAB. O grande problema é que todos os sinais da cidade foram invadidos por pessoas vendendo frutas, água. Mas infelizmente é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise, nós não estamos vivendo um período normal da nossa economia. Nós estamos em crise e as famílias, as pessoas acham que podem ir para os sinais fazer esse tipo de venda. A gente está coibindo, mas ainda existe muito. A preocupação do município é garantir a segurança dos produtos vendidos? Entre os consumidores, a maioria é contra a associação de empresários daqui do local. Na época de crise, a gente tem que procurar o que é melhor. Acho que eu concordo com que eles fiquem aqui na área. Totalmente contra isso aí, eu ganho a pão deles. É melhor estar vendendo do que roubando. Além dos motoristas, os pedestres também compram aqui. Valciane, por exemplo, levou para casa Pitomba. Ela diz que sempre compra a fruta aqui neste semáforo e não vê problema no trabalho dos ambulantes. Tem loja e eles estão vendendo. Isso aqui eu não consigo comprar em loja nenhuma, em supermercado nenhum. A venda é ilegal. Por isso a Sempab diz que fiscaliza essa situação com frequência. As pessoas, elas são orientadas a irem para algumas feiras da cidade de Manaus. Algumas já aceitaram e outras não, retornam para a rua e ficam sujeitos a ser apreendido sua mercadoria. O trabalho no comércio informal é a única saída que essas pessoas encontraram diante da crise. Muitos de nós aqui moram alugados, pagam a escola de filho, entendeu? Aí a gente, poxa, o único recurso é esse, entendeu? A gente procura emprego, vai nas fábricas. Nem todo mundo tem estudo completo aqui. Nem todo mundo tem um ensino médio completo. A falta de moedas traz transtornos ao comércio da capital. E olha que até fevereiro deste ano, o Banco Central havia liberado 118 milhões de moedas para os bancos. O dinheiro miúdo não dura muito nas mãos da dona Glória. Nunca tem, principalmente no ônibus. E quando tem esse pouquinho aí? Já vou passar diante. Na taberna do seu Wilson tem de tudo um pouco. Pão, leite, café, mas falta moeda. Mais de 50 de 1 real, né? De 25 é o que trabalha mais. Esta comerciante também sofre do mesmo problema. As moedinhas estão escassas por aqui. As moedas estão todas no cofinho, principalmente só no final de mês que melhora, né? As moedas. Se para o comércio é ruim, imagina para os usuários do transporte público. Com a passagem agora a R$ 3,80, passar ou receber troco é sinônimo de dor de cabeça. É, mas se a gente não tiver, eles não deixam de passar, né? Então tem que esperar o troco. Encontrar ônibus que tenha aqueles 20 centavos de troco é difícil. Alfredo anda com o dinheiro trocado, mas ainda esbarra na falta dos centavinhos na hora de passar na catraca. Está sem troco, eles não estão dando troco para a gente. Fica ruim, é complicado. Seja para o comerciante, o cliente do mercadinho ou para o passageiro, as moedas de 5, 10, 50 centavos e 1 real estão em falta mesmo aqui na capital. É na loja, é no ônibus, é em toda a transação, o troco tem que ser dado realmente. É um centavo, tem que devolver, é do cliente, é do consumidor. É sabido que os brasileiros não têm muito hábito de guardar a moeda e de fazer a moeda circular. Então isso, num primeiro momento, gera alguma dificuldade. Mas ao longo do tempo, os usuários vão se adaptando, vão guardando a moeda, vão utilizando a moeda e a moeda circula. 118 milhões de novas moedas foram disponibilizadas até o final de fevereiro pelo Banco Central em todo o país. Mas seja no transporte público ou no comércio, elas estão em falta. Mas onde será que as famosas moedinhas foram parar? O Sindicato dos Bancários tem uma explicação para esse problema. Essas moedas realmente ainda estão dentro das casas das pessoas, no modo geral. As pessoas têm o costume de não retornar com as moedas, principalmente aquelas de menores montas, como 5 centavos, 10 centavos. As pessoas não dão esse valor que elas têm. Então com certeza isso deve estar faltando. O Josias que o diga. Ele é rotista, trabalha com a venda de jornal. Tem um cofrinho cheio de moedas. De 5, 10, 25 e 50 centavos. Quando o cofre está cheio, ele ainda ganha um pouquinho a mais de quem está precisando das moedas. Os donos executivos, ônibus, sempre dão uma gratificação para a pessoa arranjar moeda, né? As pessoas já catam as moedas para ganhar uma gratificaçãozinha, assim. Porque se eles não tiverem moedas, não vão ter troco também. É, Josias, mas é bom colocar as moedas em circulação. Aqui no Amazonas, o Banco do Brasil é o responsável por passar as moedas para as outras agências. Quem frequenta os shoppings da capital está gastando mais com o estacionamento. É que o valor das três horas iniciais foi reajustado e o tempo gratuito de carência foi reduzido. O problema está justamente aí. Quem vem comprar não concorda em ter que pagar estacionamento. É um absurdo esse valor. Eu acabei de saber, na verdade, né? Sete reais cobraram. E a moça ainda agora queria os 30 minutos e falaram que ela já tinha passado uma hora. E o papel estava lá que era outro, que ela tinha acabado de entrar mesmo. Só que a gente gasta muito. Se a gente vem para o shopping, a gente vem gastar. E aí a gente tem que pagar estacionamento também. Qualquer coisa que você está fazendo no shopping, você já gasta. E ainda mais tem que pagar um estacionamento tão caro assim. As reclamações voltaram no dia 1º de março, quando o tempo de carência e o valor por hora nos estacionamentos dos shoppings na capital mudaram. Agora, uma hora custa sete reais. E o tempo de carência, que era de 30 minutos, caiu para 15. Para o Procon Amazonas, tudo está dentro da lei. Porque as leis que impediam as mudanças na justiça estadual foram consideradas inconstitucionais pela União. Entraram com a ação em janeiro, em fevereiro conseguiram eliminar. E em outubro de 2016, o pleno do EGTJ declarou inconstitucional essa lei. O que a gente quer é que a população aí, por um período, ela volte com esse tempo de permanência, não é? Para que eles possam se acostumar com a ideia da redução. E que não seja de uma tacada só, aumento do preço e redução. Na última sexta-feira, o Procon Amazonas reuniu com as 11 administradoras de estacionamentos dos shoppings. A decisão deve ser divulgada na semana que vem. E ontem, o Conselho Regional de Administração completou mais um ano de existência. A data foi comemorada no auditório da FIAN. O CRA, Conselho Regional de Administração, completou 45 anos. A data foi comemorada pelos administradores aqui do Estado. Foi ressaltado a importância do CRA para a categoria. O desafio que nos impele cada vez mais a trabalhar é fazer com que o profissional da administração seja valorizado, seja reconhecido a sua relevância para o desenvolvimento da nação. O Conselho tem 11 mil associados. Um deles é este Conselheiro Federal, que representa o CRA em Brasília. Pelas mãos dele, passam os projetos desenvolvidos e depois analisados na capital federal. Se aprovado, o recurso para executá-lo é enviado aqui para o Estado. Pelo menos, dois estão em andamento aqui no Amazonas. É o Conheça-se o Conselho. Nós vamos em todas as faculdades levar mensagem para o aluno saber quando ele colagrar o qual é o Conselho, o que o Conselho dele faz. E temos também o específico que é para o interior, que é o CRA na estrada. Nós convidamos toda a sociedade, inclusive políticos, acadêmicos e profissionais. Aí levamos uma mensagem, um palestrante de renome. Todo ano nós fazemos isso. Além do aniversário, a cerimônia marcou a posse do novo presidente do Conselho, que foi eleito no dia 5 de janeiro deste ano, por unanimidade, por um colegiado de nove membros titulares. O mandato é de dois anos, com possível reeleição por mais dois. Fui escolhido pela maioria dos conselheiros para tocar adiante esse trabalho que já dura 45 anos de instalação desse Conselho aqui no Amazonas. São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se vê já já. A gente se vê 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 já. Obrigado.